Matias, é meia-noite, cara. O que que você tá fazendo sentado no sofá? Não é meia-noite, cara. Por quê? Por quê que era isso aqui? Nossa, é meia-noite, cara. Não, vamos aqui, vamos. Nossa, sério, que pequeno Sheldon. Já viu o Cebola? Já. É bom? É o Sheldon Cooper, do Big Bang Tear. É ele? Só que na versão menor. Ah, não vem, tá novo. Assiste The Big Bang Tear, que é melhor. Na melhor, sabe qual? Como eu conheci sua mãe, é melhor também. How I Met Your Mother. Você tá falando que é melhor, mas já assistiu, correto? Já assistiu uma coisa repetida? É, eu não posso negar porque eu não vi a outra e tal. Porque ele não pode julgar, né? Mas... Tá aprendendo. Provou várias coisas boas aí, né? Não, mano. Esse Pilampus aqui que foi falando do nosso Hashimitz, que tem aqui em Londrina só. Isso. E aí, o que que ele fez? Todo dia que passa na frente do Hashimitz, ele... Vamos pegar ali um pontinho, Sérgio. Não, só te falar. Não, só te falar. Falei mal do negócio. O que é ruim? Que negócio? O Sinabal é ruim. Não é ruim, mas não é igual. Horrível. Nossa, esse aqui... Esse é o outro que me mandou, o link do Facebook que eu te mandava. É essa aí. Lucas. Oi. O que? Tudo bom? Tudo bom. Deixa eu falar. Eu... Eu... Trouxe um monte de negócio atrás. Esqueci de mostrar pra você o principal. Como assim? O que você ia mais gostar. Como? Pra ver, eu tinha visto tudo já. Não, pior que não. O que que foi? As coisas do Walmart que eu paguei um dólar. Mano, pior que eu comprei um monte. O que que você acha que é isso? Eu sei porque me falaram. A serventia assim. Ah, o... O Matias te falou. O Matias. Porque eu também perguntei, né? Porque pra mim era um adoçante com sabor só. Ele não consegue ficar quieto. Mas... É tipo... É um juice. Coloca na água? Não coloque na água, cara. Falou. Falou. Ele bem, ele bem, cara. Matias, você é ansioso. Desculpa. Às vezes eu não consigo controlar, cara. Só tenta assistir um filme com o Matias, não tem como. Mas eu perguntei pra ele também. É bom. Não tem. Eu ia falar assim, ó. Ah, não fala. Não vou falar, porque o Edu que vai te apresentar. Isso daqui é basicamente um saborizador de água, Lucas. Gelo. Precisamos de água. Agora você coloca a aguinha. O que que tá comendo? Corte. Igual zero. Do... 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 É que é de criança, né? Tem que ser bem docinho mesmo. Nossa, o Universo tá... É? O Minas é da Universo? Ah. Tem brinquedinho no Minas pra gente ir no parque. Já que você tem medo de muita rua, dá pra gente brincar de tirinha assim. Tchim, 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 tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Já colocou? Não, ele tá ansioso mesmo. Eu tô ansioso. Eu tô esperando. Aí, ó. A gente coloca aqui. Isso aqui é a gosto, Luquinha. Eu vou colocar um pouco. Se você ver que tá sem gosto, você coloca mais. Tá tipo... Na verdade, eu vou testar pra você primeiro. Tá tipo o sugo de colégio? Isso. Não, o que acontece? Isso aqui que o Edu colocou pra você, ele é zero tudo. É zero açúcar, zero sódio, zero tudo, viu? Uhum. Então, tipo assim, você pode beber. Obviamente que não pode substituir a água, né? Mas pra o bebê, tô com vontade de beber alguma coisa. Não tem refrigerante em casa. Ou eu quero beber o mais próximo da água. Porque esse aqui é mais próximo da água do que um refrigerante, né? O refrigerante tem muito sódio. Nossa. Tchim, falta um pouco. Uhum. Ficou louco? Tá no ponto. Eu, pra mim, tô assim. Bom, isso que você tá bebendo é água com um... Na verdade, eu acho que é mais água. Eu acho que não é legal substituir, mas é muito água. Porque você viu o tanto que eu espirrei? É água saborizada. Você viu o tanto que eu espirrei? Foi tipo assim, um pouquinho. Bebe. O cheirinho é bom. Pô. Roubado? Não é zero de tudo. Tá forte? Isso aí também. Tem muita gente que tem dificuldade de tomar água, entendeu? Isso aí ajuda a pessoa. É forte? Deixa eu ver se tá bom. Não, parece que não tá forte, mas é forte. Meu Deus do céu. Pode ver que ele tá claro. Eu, normalmente, vou deixar vermelhão. É, tem como deixar mais forte ainda. Não, só coloca mais... Sim. Cara, vai ser zero de tudo. É zero. Isso que é bom. Coloca água aí. Deixa eu fazer mais forte. É muito bom esse aqui, velho. Ele é zero de tudo. É, pode ler aqui, ó. É gostoso. É gostoso esse aí. Zero calorias, zero sódio, zero carboidrato, zero absolutamente tudo. Zero açúcar, zero tudo. Caramba, velho. E o melhor, por incrível que pareça, é a do Amarty. Exatamente. Não, você falou que gostou do Publix. É, eu gostei do Publix. Não, você nunca provei. Mas é. Cara, será que eu vendei no Brasil vender isso aí? Não, não. Não, acho que não. Acho que não. Ó, toquei bastante agora. Não, não, não. Não, não. Um pouquinho. Caldo e morango. O gordo é muito forte. Meu Deus. Esses juices não dá pra misturar lá também? Tá. Dá. É justos, né? Mas se quiser, dá. Tá gostoso. Eu peguei outros sabores também. Eu trouxe outros. Eu esqueci, mano. Deixei aqui na geladeira e acabei esquecendo. Porque fica tudo normal as coisas. Tem uns aqui que eu nem provei, por exemplo. Uns aqui eu nem provei. De uva. Nunca provei. Vou deixar aqui pra gente provar. Porque o uva eu gosto. Tem um de limão, que deve ser gostoso. E tem um de laranja. E... Coco com limão. Pode ser gostoso também. Mas vamos abrir só dois. A gente vai bebendo esse, depois deve outros. Mas é uma maneira legal de ajudar você a beber mais água. É igual eu falei. O ideal é beber água ainda, né? Sempre. Mas... Pô, é um tequinho, um tuchadinho que dá. Vamos ver de uva. Tem que ser fortão, por favor. Curioso. Eu gosto de uva. Que isso? Prito? É uva? É uva. Dá uma bolinha. Tá fora. Vamos ver. Agora ficou mais legal, ó. Ficou bom. Nunca bebi esse. Esse é o que eu queria provar. E o da hora que ele... Ele é suave. Ele quase lembra um suco de pacotinho, mas só que é melhor. Coloca melhor aqui. É. Coloca mais água, quer dizer. Mais água nesse? É, deixa eu beber o de uva. Não, não. Tá fraco ainda. Não, mas você vê pela cor, pô. Não, mas nem... O cor não quer dizer tudo, não. Tá muito forte. Do jeito que o Matias gosta, não vai. Eu ia falar pra você, que eu já te falei. Faz um bom tempo. Eu não sou muito fã do sabor artificial da mancia. Tipo, chiclete, suco, artificial, essas coisas. Mas isso aí, isso aí tá gostoso. Nossa, claro, tá sem gosto. Quando eu bebi o de uva, o de uva tá... Tirou todo o gosto. Você tomou o de uva forte. Eu não tomei ele forte. Não. Nossa, mas o bagulho... O bagulho ajuda você a beber água mesmo. Porque eu já bebi aqui, ó. É. O que eu já bebi aqui, filho? Fih, tem duas garrafinhas aqui, ó. Coloquei aqui dentro. Ah, não. Você não colocou ele. Ah, não. Eu achei que você tá tomando muito. Nossa, que doce. Imagina. Esse aí tá meio fraco. Tá fraco. Mas que é bom. Já não tem nada a ver com água. É bom porque não parece água. Muito forte, né? Engarguei. Caga. Engulei. Nossa, muito mais de uva, hein? Nossa, agora tu tá querendo abrir o outro. Nossa, agora tu tá querendo abrir o outro. Nossa. Nossa, eu comprei tudo, hein? Não, eu nunca provei o saborzinho. Normalmente, eu comprava só de morango mesmo assim também. Moranguicho. Com limãozinho. Nossa, é cara do limão mesmo, né? Porque não tem cor. O bom de limão é que é uma coisa a menos, né? Não precisa de colocar corante. Então é uma química a menos. E ele é forte, né? O tempero do... O limão, né? Ele é muito forte pra fazer suco. O cheirinho de limão, tá? O cheirinho provém de limão. Cheers. Nossa, é que tá muito forte. Mas é a limonada de limão pura. Exatamente, deve tá doce, né? A limonada de limão. O limonada de morango. Estorbar o limão aí. Deve tá doce, hein? Tá muito doce. Mas com um azedinho de limão, estranho. Acho que tem doce também o limão. Hum, mas tá gostoso, velho. Tá, tá, mas que tá muito forte. É isso, ó. Vamos deixar aqui. Quando tiver sem vontade de beber água. Já bebeu bastante água no dia. Você não aguenta não beber água. É por isso que eu tenho um dessa. Nossa, precisa de água. É isso que eu faço. Às vezes, eu já bebi bastante água. Bastante, bastante água, velho. Só que eu não aguento mais beber água. Eu preciso beber água. Aí, o que eu faço, em vez de beber no refrigerante, taca um negocinho desse aí, ó. Quartinho entrou aqui dentro. Tá escutando? É ele agora? É. Peraí, calma. Peraí, 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 peraí. De novo, velho. Deixa eu... Deixaram a porta aberta, eu acho. Peraí, 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 peraí. Ah, não. As portas de baixo estão abertas, né, velho? Mano, por que que tá mexendo que tem esse barulho de vidro? Aqui, ó. Onde? Ele também não sabe. Ele também não sabe. Ele já matou o dinheiro dele. Ele já matou o dinheiro. De novo. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Ah, assusta o outro cachorro. Te assustou? Pô, tô vendo o filme ali, tô falando assim, Edu, tem um barulho aí, velho. Eu falando pra você, velho, e você falou que não, você tava fazendo negócio. É que eu não tinha escutado. Eu tô ouvindo um negócio de garrafa. Ah, assustou, né? A gente esqueceu a porta de baixo, aberta. Aí ele não entra, o problema é lá embaixo. Ah, mas... Matias, ele não abre a porta com a chave. É lá embaixo, velho. Não, o Matias tá entrando com a chave. Ah, como se ele fosse abrir a chave. Não, mas o cara, eu tô falando. Eu falei, cara, mas tá vendo o filme ali, eu falei, pô, eu tô ouvindo alguma coisa, velho. Eu tô vendo nem esse barulho. Eu tava ouvindo esse barulho. Eu falei, cara, não é possível, tô ficando louco, mano. Pausei o vídeo aqui rapidinho pra falar do nosso patrocinador oficial, Blaze. A Blaze é uma plataforma pra maiores de 18 anos e você pode jogar tanto pelo celular quanto pelo computador. A única coisa que você precisa é ter responsabilidade, porque é uma plataforma que envolve dinheiro e você pode perder e você também pode ganhar. O legal é que você consegue fazer depósito pelo Pix de até um real pra começar a jogar pela Blaze. E ainda por cima, você consegue fazer a retirada também pelo Pix, que é muito, muito rápido. Eles têm suporte 24 horas no site deles, caso você tenha algum problema. Então, só mandar lá daquele jeito. Hoje eu vou jogar com vocês aqui o Crash da Ligado, que é o meu joguinho preferido. Então, bora. Tem que dar sorte. Vamos então de Crash hoje, né? Quentinho. Só pra dar aquela sustância. 500 reais. Tá em jogo aqui agora. Quanto mais sobe, mais a gente ganha. Se crashar, a gente perde tudo. Nesse exato momento, o nosso gráfico tá chegando em 2x. Isso quer dizer que o nosso quinhentão já virou 1.000. Tá legal, tá bom. Mas a gente pode deixar um pouquinho mais. Uns 3x, assim, só pra dar aquela bufada ali na nossa banca, tá ligado? Tamo chegando aqui em 4. Por que não? Vou parar, né? Não sou louco da cabeça. 2.090 reais. Ok. Temos uma graninha ainda pra brincar ali. Crashou em 6. Vamos jogar aqui o 75, né? Aquele 75 da vitória. E vamos que vamos. Vamos conversando aqui. Vamos falar sobre coisas nada a ver, assim, pro gráfico não entender que a gente tá jogando. E deixar a nossa graninha subir ali desesperadoramente muito bem. O que que vocês acham? Será que dá pra fazer uns quinhentão ali com 75 reais? Pode ser. Pode dar sorte. Por que não? Tamo chegando em 300 já. De boa. Tranquilo. Chegou em 6 ali o último. Por que que não pode chegar aqui um quinhentinho pra mim, hein? Né, joguinho? Nossa senhora, tá com 400. Deveria parar já, né? Deveria, mas vou parar no 500. Tá beleza. 524 reais e 25. É isso, molecada. Usa o meu código que tá aparecendo aqui na tela pra criar uma conta, caso você não tenha uma conta ainda. Vou deixar também o link pra vocês aqui na descrição do vídeo, pra você acessar a Blaze. Ele tem suporte 24 horas no site deles, como eu já falei pra vocês. Joga com responsabilidade, obviamente. E eu joguei aqui pelo computador, mas você também consegue jogar pelo celular. Então, boa sorte aí pra todo mundo que for jogar no site da Blaze. Nóis. Senhoras e senhores, muito bom dia. Depois de receber a visita do Coati, a gente dormiu. Estamos aqui agora de tarde já. Não sei porque eu falei bom dia. Vai colocar o saborzinho? Tá pensando, né? Deixa eu escolher o sabor agora. Tá aberto, né? Aqueles experimentais de limão puro. É isso que é o problema. Você vai colocar dentro da água ali? Não. Muita água. Colocar num pote. Não, não. Tem que colocar aí, ó. Tem que beber tudo. Então vai ficar o gosto no plástico? Não. Pois sai. Caramba, é água pra caramba, velho. Experimentar, ver se tá... Suavezinho. Vai colocar mais? É mais fácil pra beber água, fala a verdade. É, é um suco, né? Entre aspas, né? Porque não tem suco. Não, não pode ter suco. Ele tem aroma. Alguma coisa, mas... Mané, não é nem uma colher de sopa. Mas ele tem um gosto de suco. Tô de cara com o senhor, né? Ué? Tá comportadinha. Meu sonho. Tava gravando meus vídeos ali, gente. Mati as coisas esperando quietinho. Fiquei quietinho. Fiquei assim, pode até dar uma apagadinha aqui, né? Ah, você dormiu. Tô sentado. Não, não tinha, não. Pra respeitar, vai gravar, né? Senão ele começou a critar. Preparei aqui o tic-filé pra levar pra mim, do Luquinha. Porque o Luquinha não vai voltar lá nem tão cedo. Vou fazer uma cirurgia, né? O Luquinha vai ficar comigo. Aí já mandei o tic-filé pra Carol aqui, ó. Já mandei, não. Vamos mandar, né? Vamos pro shopping. Sal de pão. Sal de pãozinho, né? Mateguinha, tá? Desgamento. Presunto mussarela. Um gostinho, desgamento. Você vai comer também. Bom, é bom, né? É bom. Um queijinho com goiabada. Queijo branco? Nossa, bom demais. Queijo branco com goiabada. Ah, você mandou fazer aquele dia? É, ué. Mas fez queijo com presunto. Tem como colocar goiabada também? Coisa? Tem como colocar queijo branco. Não, aí eu gosto, sabe? Romeu e Julieta, né? Você colocou... Ele colocou queijo branco ou mussarela? O dia que ele fez? Não, pede o queijinho branco. Queijo minas. Ah, não. Queijo minas, eu gosto de comer só com goiabada. Eu juro pra você. Ó, o Matias, tá fazendo de novo? Não, não. Mas é ruim. Queijo é queijo. Não adianta. Queijo com pão é delícia. Mas eu gosto de comer ele puro queijo com uma goiabada. Não, mas você tá julgando antes de comer. Não. O quê? Sabe o que fazer? Não, goiabada? Sabe não. Não, goiabada não. Mas no lugar do mussarela, colocar o peijo branco. O Matias, ele não escuta a gente falar. Ele fala antes da gente falar. Eu vou começar a falar assim. Tá desclassificado. A sua opinião está desclassificada. Por que você não escutou o que eu falei? Eu escutei. Não. Não tem como você escutar sendo que nem falei. Não, mas você falou, oi. Não. Não tá terminando. Às vezes eu nem falei e você já tá falando. Tá, tô esperando agora você falar. Entendeu? Ele falou, eu escutei. Escutou o quê? Ué, você tinha falado do queijo, oi? Pra comer com o Rupert João, em vez da mussarela? Não, isso sim. É que tipo assim, a gente faz uma parada lá de comer com queijo minas. Com queijo minas deles é bom. Porque queijo minas tem dessas também. Tem lugar que ele é melhor, tem lugar que ele é pior. Tem marca, né, velho? É tudo marca. Não, pra mim, queijo e queijo minas era tudo igual, velho. Não. Não existe isso. Tem marca. Estamos indo pro shopping agora, então. Levar um molhinho antigo que eu falei da Carol. Pra ficar feliz, né? Porque eu vou roubar o marinho dela aí por 15 dias. Já roubei por mais, né? Mais tempo. Tô sendo bomzinho, né, tá, Carol? Normalmente fala em Luquinha. Só que agora o Luquinha tem o filho dele pequeno, né? Que agora o filho dele pequeno raciocina. Até então, o Adam tava muito pequenininho. Então, tipo assim, esquecia muito rápido as coisas, né? Agora não. Agora tá formando memórias. Aí o Lucas tem que ficar mais tempo lá, tem que ir mais tempo lá. Só que eu tô bolando, né? Pra fazer a minha cirurgia. E quem vai me ajudar é o Luquinha. Então... Entendeu? E a Carol não consegue ir pra Londrina? Porque o trampo dela... Ela é em balneário. Conseguiu? Ela consegue, né, Luquinha? Essa é a realidade, né? Conseguiu? A Carol não consegue. É que hoje em dia tá muito coito pra ela, Edu. Sim, mas ela consegue dar um jeitinho assim. Uns três dias, você não consegue? Consegue. Cara... Não fico com medo dela, não. Não, mano. Dá, dá. Dá, dá. Mas é muito mais trabalho. Tipo, é o Adam na creche. O Adam não pode nem faltar três dias na creche. Sim. Agora roubei o Lucas. Acabou, Carol. Então eu tô te mandando molho aí. Acho que até acabar o molho, o Lucas já voltou. Depende do jeito que vai ser usado o molho. Ela coube muito? Não sei. Ela gostou tanto assim? Não. Quem... Você já... Teve alguém que experimentou e falou que não gostou? Já. Quem? O Cleberson lá. Caramba, velho. E teve mais um, mas depois gostou. Depois, afinal. O que permaneceu não gostando foi o Cleberson. Nossa. Mas então ele não gosta de molho nenhum? Não, ele não gostou daquele. É normal. Paladar. Eu e o Matias descobrimos uma coisa aqui que não fazíamos ideia. Acabou de sair ele na chuva ali pra imprimir o destinatário do Correio. Porque no Correio eles não imprimem. Isso é normal? Não. 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 Não, acho que a gente viu. Mano. Aí o Luque teve que vir aqui fora do shopping. Tive que deixar ele ali rapidão. Porque não pode estacionar. Pra imprimir uma parada e colar no bagulho. Pra enviar pra Carol. Inclusive estão enviando um pullback também. Não sei se vai chegar esse negócio até esse vídeo sair. Porque ele assiste os vídeos. Mas se ele assistir, ele sabe que está indo pra ele. Mas se ele não assistir, ele não vai saber. Porque a gente enviou sem contar. A Carol tinha o endereço dele. Já enviamos pra ele. Ele veio correndo. Só me ter esperado. Meu Deus. Molhou tudo o papel. Ah, não. Tá com plástico. Eu ia lá, cara. Eu imaginei que você ia. Então por que você não esperou? Ah, sim. Eu vou sofrer um pouco. Ah, você queria sofrer? É. Minhas partes estão dando pra caramba. Então eu falei assim, eu quero testar elas. Cheguemos. Hoje tem vaga pra estacionar no shopping. O Matias está de calça jeans. Solteiro, meninas. Ah, hoje você falou, né? Quando a gente vai falar, você fala. Não, eu falei isso. Você já acaba comigo, mano. Eu falei isso. A gente fala o que você fala pra nós. Ah, solteiro, solteiro. É que nas câmeras o Matias se controla. Tô solteiro, pronto pra negócio, velho. Assim, então, vamos tentar tirar essa ganagem aí. Mas se ganhar também compensa, né, velho? O tamanho? Esse bubassal ali, velho. Charmander. Charmander. Só tem ele também de legal. Ele tá bem na ponta. Mas que ele tem ainda, dá pra pegar. Olha o tamanho da garra. Será? É, eu acho que dá pra pegar. Ele tava pela cabeça, né? Pessoal, pega e ganha, velho. Vai? Vai. Como é que você trabalha? Não quero o cu. A gente nunca tá. Não tem potinho de plástico? Não tem. Só vidro, mano. Infelizmente. Não foi dessa vez. A galera não tem uso acrílico, né? Plástico acrílico, né? Ah, é um acrílico que é bom também. Tem aqueles ali, ó. Precisa levar um pra colocar arroz também. Mandei o Matias embora. Já botei minhas roupas aqui, ó. Fazer que nem no chaves, né? Pegar um pedaço de vassoura. Colocou aqui e vou levar, né? Compramos trequinho, pá. Ficou os pratos. E a toalha. E o Luquinha já terminou. Ele tá vindo. Já tá vindo já, né? Tá, tá. A gente podia esperar ele aqui, ó. Um Outback? Ah, é um Outback. Outback. Ah, é um Outback. Outback. Ah, porque eu sou gringo. Outback. Não é não, Matias. Outback. 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 A gente aprendeu Outback. É, não existe o ainda do Outback. Tá foda Londrina, velho. Onde você tá indo, Lucas? Aqui, ó. Não é porque você tá na direita. Pra gente entrar aqui. Você quer que a gente vai até dali? Será que tem lugar ali, ó? Tem lugar ali? Não, não tem vaga ali. Ah, ali sempre tem. Vamos achar uma ali, pelo amor de Deus. Encontramos uma pessoa ideal aqui pro nosso tópico. Você trabalha onde, moço? No Emporio do Queijo. Emporio do Queijo. Tem queijo Minas. É tudo igual a todos? Não. Não é tudo igual. Muito obrigado, Matias. É só isso mesmo. Obrigado. Obrigada. Tchau. Queijo é queijo, cara. Olha que legal. Tá bom, velho que ela falou, né? Eu trabalho num lugar, não vou falar não, né? Vou deixar passar essa, cara. Não, tem diferença, pô. Tudo tem diferença. Nada igual, né? Você é igual ao seu irmão? Não, eu sou mais bonito. E você foi fabricado da mesma forma. Sim. Do mesmo jeito. Da mesma pessoa. Não. Entendeu? Cheguei aqui no Hashimids. Aí a moça entrou pra tirar foto. Eu vi na camiseta dela, assim, um pólio dos queijos. A primeira coisa que eu falei pra ela foi, e aí? Tem diferença? Ela falou com a Matias. Olha... Falou que eu tava certo, viu? É de toda edição. Parece que o Cristo tinha falado uma vez. Parece que tudo acontece... É pra acontecer, tá ligado? Pra dar na cara. Tem frio da pega, cara. Frio? Quer trocar? Troca com o Lucas. Lucas não sente frio? Não, tá de boa. Oxi, oxi. Se contradizeu agora. Você falou que tava frio da pega e ele tá de boa? Como que é em Minas? Vamos ver. Vai sentir saudade, né? A fevereiro não. Parece que é caro. Parece que é caro. Ah, Matias, vem com ovo, né? É. De uma vez, beleza. Todo dia que eu tô vindo aqui... Seus dolf, nem mexe. É, sim. É em dol, Matias. Você compra um lanche pro DCI lá, paga em dol. Vai ser mesmo valor, caso. É todo dia não é o mesmo valor. Você ir uma vez não tem problema. Mas de todos os dias... Quanto que é? Pô, uma bola de sorvete é 20 reais. Tá sacanagem. Uma bolinha, um copinho desse também. Ah, não. Aqui é o caminho. Ei, Matias. Pegou o sorvetinho mesmo que reclamou tanto que era vintão. Ah, eu acabei de ver lá. 5,25 tá o dólar, entendeu? Ah, por que não? 3, 4 dólares de graça. Vou deixar passar essa. Qualquer coisa que eu digo pra minha chefa, assim... Retiro o que você disse, então, por favor. Bota umas horinhas aí. Não, isso que é bom, pô. Retiro o que você disse a respeito do que você tava falando. Não lembro agora. Ah, tá vendo? Vai ter que assistir o vídeo. Não, não. Mas não vou ligar, é caro. É caro, é caro. Todos os dias eu não aconselho. Você viu uma vez, beleza. Ah, Matias, quatro dólar pra você. Você gasta aí na Ross brincando com bonequinho. Poxa. Eu, porque eu moro no Brasil. Meu carro diferente. Pô, no Brasil aqui é 40 reais a diária. O salário mínimo tá muito ruim. Aí o cara vem, o cara compra um pão. Acabou o dinheiro do cara. O cara gasta um dia de um pão. Não, aqui é caro mesmo. Não compensa. Aqui é da Elite, ó. Leva palhando os caras que moram aqui, ó. É. Eu entendo, né? A galera que mora aqui vem aqui, porque é barato pra eles, né? Quantos devem custar um apartamento esse daqui? Uma milha, sim, né? Uma milha. Depende do quanto tem no andar. Aqui é por andar. É por andar? Por exemplo, tem apartamento, tem quatro apartamentos por andar. Aham. Aí você vê o vizinho, você vê a porta do vizinho, saca? Sim. Aí tem apartamento que é igual aquele que a gente alugou aqui, que é esse aqui, ó. O primeiro que a gente morou. Que o elevador saía dentro de casa. Mentira. Dentro da casa? Aí é um por andar. Aí já é mais caro. Ah, não, é mais caro, pô. Pô, tá de sacanagem. Não é assim também que funciona, mas é que os caras ganham muito também, né? Exatamente. Vai cair sorvete de novo. Fica mexendo nas mãos pra falar. Vamos esperar o Matias comer, né? Carro branco. Pô, tô tentando passar que tá difícil. Vamos esperar mais um pouquinho, né? Não, até você comer isso aí, filho. Vai demorar. Vamos ficar aqui até... A chuva vai voltar. Parou, parou. É isso então. Matias vai embora, vai sentir saudade aí de brigar com ele. O que foi? Nossa, a câmera é muito boa. A câmera é muito boa. A câmera é muito boa. O celular hoje em dia tá foda, velho. A gente precisa mais de câmera. A gente precisa ir na câmera, às vezes. Vem da situação, né? Sim. Aquele pulo bem desfocadinho, certinho. A gente também tem, mas não ficou alto. Ah, não. Aí se eles melhorarem, a gente vai ficar batata, mano. Aí esquece. Acabou a câmera. É muito pequena a lente pra... É, né? Tanta coisa. Tanta coisa. Esperar o Matias comer aqui então, pra gente ir embora. Pra você ver dar um pouquinho. Você já vira o milkshake. Vira esse aqui. Então, vamos tomar milkshake. Não quero sair. Eu também não quero mais. Pode ir lá onde você quiser. Bom, maceta, maceta. Não, não quero. E nem eu. E agora? Não quero mais. Por isso que ele tá duas horas oferecendo. Ele não queria mais. Ele queria dar pra alguém. Não, eu queria sim, mas... Eu faço isso com eles. Ele tá acostumado já. Eu faço com eles. Aí, ó. Eu já provei o que eu queria. Agora eu fiz pro cara que ele também queria, mas ele ficou de joguinho comigo. Entendeu? Agora ele macetou, por favor. Tá com água aqui. Água. Bom. Agora tá pronto. Podemos ir embora. Com chuva. E aí, ó. E aí, ó.